E aí pessoal, beleza? Tamo aqui pra mais um vídeo, mano E hoje eu vou mostrar pra vocês, mano Vou falar sobre uma nova arma que pode ter no Critical Ops, beleza? E também vou falar sobre outras coisas que podem vir no game Então, assiste até o final, beleza? Deixa o likezão, ó Se inscreve no canal, beleza? Clica nesse inscreva-se aí e só bora pro vídeo Então, mano, a nova arma que vai vir Sim, vai ter uma nova arma, mano E eu vou falar pra vocês aqui, beleza? A nova arma é a Scar L Como vocês já estão ligados aí já? O Crowley falou, então passe no canal dele lá, mano Vou deixar todos os créditos pra ele, beleza? Crowley Mano, a Scar L, ela tem no Critical Ops Reload Reload, não sei como é que fala Mas é o Critical Ops da Ásia Que é exclusivamente pra lá, entendeu? E lá tem Esse Essa nossa arma E o que que eu acho, mano? Pra frente, eu tenho Lá no Critical Ops Reload Reload Não sei como é que fala Lá tem o chat de voz Tem uns bagulho mó top lá, mano E eu acredito que no futuro Tá ligado? Vai ter um chat de voz pro Critical Ops também Mas eu acho que vai demorar um pouco pra acontecer isso, né? Mas e tal, mano E Pelo que eu entendi Essa nova arma A Scar L Ela vai ter Nucle de Coops, beleza? Dá 1.32 Então, mano, é ela Que da hora, né? Ela parece ser uma arma bem da hora, mano Tipo Bastante dano Pouco recolho E as armas que tem em outros jogos Que são Que a Scar L Ela lhe dá pouco dano, tá ligado? Mas elas são muito boas Então, vamos ver como que vai ser ela aí Tá ligado? Vai ser igual Vou tirar o relógio como eu já mostrei pra vocês Beleza? Então, mano E eu acredito que Cara Não sei se o jogo vai voltar o que era antes Eu acho que não Acho que o jogo não vai voltar como era em 2017 Entendeu? Nessa época Pra fazer o que, né? Isso aí foi o vídeo, mano Muito obrigado quem assistiu Tá ligado? Tamo junto Se inscreve É nóis Falou